Muito boa tarde, está no ar mais um comentário do Jorge Ferreira aqui na Quarentena da Bola, sempre à terça-feira às 18h, ao último comentário antes da retoma da Primeira Liga, antes da retoma do futebol em Portugal, numa altura em que, como toda a gente tem acompanhado, estamos mergulhados em bronca atrás de bronca, à data de hoje a última é a suspensão por parte do Conselho de Justiça da decisão da Liga de terem interrompido a Liga Pro, mas isto fica para outras tertúlias, para outros espaços, que também temos aqui na Quarentena da Bola. Hoje vamos, obviamente, falar das questões relacionadas com a arbitragem, mas também das eleições da Federação Portuguesa de Futebol, com o Jorge Ferreira. Um dos assuntos principais, eu já o lancei, de resto, na antevisão deste programa. Quero lembrar que o Jorge Ferreira tem a sua página, comentário com assinatura de Jorge Ferreira, no Facebook, em que quase diariamente vai colocando informações, denúncias, muitos dos episódios que têm manchado, na minha opinião, o trabalho deste Conselho de Arbitragem. E hoje temos mais um para falar, como eu dizia, vem aí o futebol, vem aí o campeonato, e há uma nomeação que lançou grande desconforto, para não utilizar outras palavras, no seio da arbitragem. Mas isso o Jorge já nos vai contar. Jorge, boa tarde, bem-vindo a mais um comentário. Muito boa tarde, Ramo, boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos seguidores da página. Dar-me um abraço ao Tertúlio e ao ataque, com a célebre frase, não confundas tu garda, com tu és tu ou garda, assim uma coisa do género. Portanto, qualquer coisa espetacular e é isto que nos faz que nós sigamos também o nosso caminho com diversão e com alegria, para podermos continuar, para continuarmos aqui na nossa... Há coisas que falam a gente a rir, se quer para não chorar. Exatamente. E ali o Ricardo Silva tem muito bem, e o Ricardo não tem... É, depois a dia do Pé-Lé... O Ricardo, o João Paulo, para ti e para toda a gente, porque é isso que também, não é por acaso que tens os seguidores que tens, e de certo também as pessoas estão à vontade e dizem aquilo que realmente sentem, e é aquilo que realmente, acima de tudo, a verdade. E aquilo que eu também faço, quer na minha página, quer aqui contigo, que sabe, que sabe, nós sabemos a amizade que nos onde. O regresso, o regresso ao futebol começa, começa já amanhã. E começa bem, começa bem, já vais contar amanhã. Espero que, olha, mas antes de mais espero que a recuperação do Zé Luzia, que é um arte assistente, e do Zé Rodrigues, que é um árbitro, que tiveram que tivesse teste positivo do Covid, espero, mas espero sinceramente recuperem o mais rápido possível. E eu, ao contrário das outras semanas ou esta semana, não posso começar com boas notícias. Não tenho hipótese. Eu pergunto o que quisesse, mas eu não consigo. E ainda não começou. Isto ainda não começou, só começa amanhã e o futebol, e começou o caos, como tu estavas a dizer, e bem. Eu já nem sei como é que é de caracterizar a forma de estar deste conselho de arbitragem, que é isto que me traz aqui, que é uma forma completamente arrogante deste conselho de arbitragem. Dá a ideia que fazem literalmente aquilo que querem, que não são impunes, sem consequências, não têm nada. Não sei se eles, eu não sei se esta não é uma palavra forte, eu não sei se eles serão parvos, ou se nos estão a fazer a nós todos de parvos, que também pode ser. Eu acho que estamos a atingir um ponto completamente sustentável, e eu acho que, quando isto a reventar, oh Remo, eu espero bem que eles não venham cá para cima, ou que venham para cima de mim e dizer, ai coitadinhos, eu não sabia de nada, eu não sei quem, não sei o que mais. Mas é que o problema é que isto sabe-se, e sabe-se muito, e sabe-se de tudo, e todos sabem. E repara só, e aquilo que estavas a falar, e bem, e como tu já postaste na tua página, e eu também, vou falar de uma nomeação que foi conhecida ontem. Uma nomeação que deixou completamente incrédula todos os árbitros e artes assistentes em Portugal, principalmente os árbitros da Primeira Liga, que são os que estão lá, do futebol profissional. E muitos perguntaram-se a eles, será que vale a pena trabalhar? Para quê? E acredita, é que vai-se estrear, isto é qualquer coisa impensável, vai-se estrear um árbitro assistente esta época. Isto é mais surreal do que aquilo que disse o Ricardo Silva, do Estugarda, não é? Por amor de Deus. Vai-se estrear no final da época, na retoma, mas há mais, além da estreia há mais. Exatamente, mas vamos a facto, primeiro, vamos a facto. E esse árbitro assistente vai estar no Porto Imonense Silvicente, é o António Rubim. Mas importa aqui uma nota inicial, eu não tenho nada, nunca tive nada, nem nunca terei nada contra nenhum árbitro. Atenção, não tenho nada contra o António, o árbitro assistente contra o António Rubim. E acima de tudo, eu respeito o mérito dele, eu respeito o seu esforço, eu respeito a sua carreira, ponto. Isto está escorçado como o dele, como toda a gente. Mas, mas porquê que eu vou falar dele? Não vou falar dele, de António Rubim, eu vou falar do árbitro assistente, que foi nomeado em detenimento de 40 artes assistentes. E vamos a factos, que é, às provas, que é aquilo que eu digo sempre. E factos, chumbou nas provas físicas no início da época, chumbou nas provas de repetição. Chumbou na segunda área, isto é segunda área, não chumbou, não apareceu. O que é o área? É a ação de reciclagem e avaliação. Isto que constitui uma falha muito grave e dá penalização direta na classificação final. E eu agora pergunto, o resultado disto tudo, foi a primeira pessoa a ser nomeada. Eu sei que isto causou muito, mesmo muito, mal-estar à classe. Claro. E eles fazem, e eu pergunto e digo e afirmo, eles fazem o que querem e ninguém quer saber. E agora eu faço uma questão, eu faço uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta diretamente ao Conselho de Arbitragem. Será que este árbitro de assistente terá duas jogos em dez jornadas para o proteger? Ou será que tem outro parceiro jurídico, já vamos lá, ou parceiros jurídicos, parceiros jurídicos. Será que tem, que vai ter um parceiro jurídico? Ou será isto tudo outra promessa eleitoral do do, do, do Paulo Costa e do, e do Zé Gomes? Ou seja, isto parece um prémio no final da época, deixa-me só dizer-te isto, ou seja, um árbitro assistente que se vai estrear nesta retoma do futebol, não obstante ter chumbado nas provas físicas, nas provas de repetição, de não ter posto os pés na ação de, de avaliação e de reciclagem, apesar de ser uma penalização grave, temos que pôr isto em perspetiva, ou seja, falha os testes físicos, falha os testes de repetição e não aparece na ação de reciclagem e como prémio aparece a estrear-se na primeira liga agora no final da época, é isto que está em cima da mesa e é por isso que dentro da arbitragem ficou aqui uma... Exatamente, porque quando tens árbitros que disseram que cumpriram com tudo o que tinham a cumprir, às páginas tantas, às páginas tantas não é a certeza, vão fazer vários. Percebes? Portanto, há aqui coisas que me ultrapassam, mas que são factos e eu portanto só gosto de falar em factos e das próprias promessas que vão falando e por falar em promessas, vamos aqui voltar ao assunto das promessas eleitorais e isto é o tema que é o tema do momento, que são as eleições da Federação Portuguesa de Futebol e até aqui estava tudo bem. Sabíamos que havia um candidato, que é o Fernando Gomes, não é? O doutor Fernando Gomes, mas depois do aparecimento da possível candidatura do ex-árbitro José Leirós, ele mesmo lançou o caos, não fui eu, atenção, não tem nada a ver com isto, ele lançou o caos na Federação Portuguesa de Futebol. E eu já confirmei e garanto a ti e a todos os ouvintes que o doutor Fernando Gomes, antes de abrir o processo eleitoral, pediu a assinatura de todos os delegados, porque isso tinha que ser. Mas repara na gravidade disto. E eu agora, e isto que fique bem claro e que me venham prender se for preciso, que eu não tenho medo nenhum. Senhores do Ministério Público, senhores da Polícia Judiciária, senhor Secretário de Estado do Desporto, seja Hélder Silva da RTPA, seja Otávio não sei das quantas pessoas da CMTV, seja a Sandra Felgueiras do 6º a 9º, seja Ana Leal, seja quem for, seja Rui Pinto, seja quem for. Relembro que a Federação Portuguesa de Futebol é uma instituição de autoridade pública. Ter esse estatuto não deve apenas contar só para quando é para receber. Ter esse estatuto inclui, implica assumir direitos, mas também, acima de tudo, deveres. E agora, para essas pessoas todas que nos estão a ouvir, reparem, foram eleitos, são eleitos 84 delegados da Assembleia Geral. Exatamente. São eleitos 55, o resto é por inerência, que é a APAF, é por aí fora e não sei o que é. E tomaram posse de forma automática devido à pandemia do Covid-19. Exatamente. E isso foi rapidamente regulamentada, essa parte. Exatamente. Mas relembro que isto não significou a abertura das eleições. Exatamente, exatamente. Aliás, as eleições ficaram adiadas, precisamente. Ficaram adiadas que isto, segundo o decreto do Governo, até poderia ser para o ano. O que aconteceu aqui foi a renovação da Assembleia Geral. Ponto final, parágrafo. E o processo eleitoral foi aberto na passada quinta-feira, imagina, por decisão do Presidente da Assembleia Geral. E repito, o processo eleitoral foi aberto na semana passada, na quinta-feira, com prazo de entrega, com prazo de entrega das listas, até ao dia 5 de junho, próxima sexta-feira. Exatamente. E agora as pessoas estão a perguntar-se. Ou deviam estar a perguntar, não é? Se o processo eleitoral só abriu na passada quinta-feira, como é que o doutor Fernando Gomes recolheu assinaturas em março? Asinaturas em março. Exatamente. Mais... Com a indicação de não ter data, só o nome do Fernando Gomes. Portanto, tinha lá o nome do doutor Fernando Gomes e os delegados subscreveram a dizer que apoiavam o doutor Fernando Gomes. E isto é gravíssimo. E eu vou-te dizer porquê. Pois, a Federação Portuguesa de Futebol não é uma pessoa. Exatamente. E quem lá está não pode tirar vantagens disso. E vejam-se isso acontecer. Imagina que isto... Imagina que isto acontece a nível das presidenciais ou a nível das autárquicas. Quer dizer, chegas ali com uma ficha de inscrição... Em branco. Só com o nome em branco e tu assinas e está tudo bem. E depois não pode mais ninguém se candidatar. Mas ainda além disso, falta esclarecer aqui que há uma pergunta que o candidato, o Zé Leirós, fez... E eu repito aqui que eu não tenho nada a ver, que eu nem conheço bem o Zé Leirós. Conheço um bocado a história dele, mas não conheço. Se as subscrições que os delegados assinaram para o doutor Fernando Gomes, antes de abrir as eleições, se serão válidas e se são abrangentes para o Conselho de Arbitragem. E então, essas pessoas que assinaram as folhas em branco, só com o nome Fernando Gomes, não podem ter assinada as folhas a dizer José Fontelas Gomes ou José Leirós, ou seja quem for. E de referir que a lista do Conselho... É isso que eu estou a dizer, que a lista do Conselho de Arbitragem é a lista própria. E tem uma urna... Urna... Eu não sei se devia fazer urna porque a urna era onde eu gostava de ver muita gente, mas mesa de votos, percebes? Uma mesa de votos própria, percebes? Não pode ser... É, Fernando Gomes é uma coisa, o Conselho de Arbitragem pode ter até 10 candidatos ou 20, logo que tenham 8 votos, entende-se? Portanto, como o artigo 28º da linha 2, e passo a citar, que é para as pessoas também perceberam, um bocadinho disto, que eu faço o trabalho de casa. O Conselho Fiscal e o Conselho de Arbitragem são eleitos em Assembleia Geral Eleitoral, em listas próprias que devem possuir o número ímpar de membros por maioria simples. E isso não deixa dúvidas quem tem que ser subscritas por subscrições próprias. E não com o nome do candidato a Presidente da Federação. Portanto, infelizmente, a Comissão Eleitoral da Federação Portuguesa de Futebol, até a esta hora, ainda não respondeu... Aos Gelerós, não é? Exatamente. Visto que nada está publicado. O Gelerós ainda nem sequer teve a oportunidade de apresentar oficialmente a sua lista e já está cheio de dificuldades, o que para mim diz muito também. Dificuldades que ele próprio já se deporou com coisas, que agora acaba por denunciá-las, que tu já andas a dizer aqui há muito tempo, mas que agora, ainda bem que o Gelerós também as disse e levantou questões, e aliás, são questões legítimas e espera-se que sejam respondidas. Apenas isso só pode ser um mal-entendido. Atenção. Exatamente. Mas é que nós treinamos esta posição, porque isto na questão dos delegados, as questões foram todas muito rápidas, e vou voltar a repetir para que fique bem claro que tenho provas. Eu tenho provas. Eu estou aqui a dizer até a um comentador nosso, que está, como é habitual, um comentador ou não, um seguidor, como é habitual a confundir Portos e Benficas com o que tu dizes aqui, as pessoas não conseguem tirar a cor dos ouvidos, que há uma coisa que a mim me chateia profundamente, é a cor Portos e Benficas e as tuas arbitragens, e não conseguem perceber que há provas. As pessoas vão lá ao teu Facebook documentário com assinatura e os documentos estão lá, e tu quando deixas o teu comentário envias-me os documentos sobre aquilo que vais falar, porque foi uma situação acordada entre nós, até porque eu, obviamente, sou também bastante exigente em relação a isso. Mas vejo depois pessoas aqui levantar questões que não têm provas. Ouviram dizer um papagaio qualquer, de uma televisão de um clube qualquer, e depois vêm para aqui de evitar ódio, e tu estás a dizer coisas com provas, portanto... Exatamente. Eu ouço papagaio dos clubes, quer Benfica, quer Porto... Eu não estou a dizer que é do outro. São vários, são vários. Que seja o que for, que nem me interessa, estou-me borrifando para isso, e eu vou aqui tornar a dizer que tenho provas que foram recolhidas assinaturas em março para uma possível candidatura do doutor Fernando Gomes. Fernando Gomes. Foram assinadas folhas sem data. Eu tenho as provas dos delegados. Portanto, eu mais ou menos, tal como escrevi, gostando eu da Federação Portuguesa de Futebol, respeitando eu o doutor Fernando Gomes, espero sinceramente, e eu espero sinceramente, que isto seja até um mal-entendido. Sim, eu também. Porque é muito grato. Mas repara-te, mas ainda mais, porque isto, sobre as eleições e processos disciplinares, e sobre o processo eleitoral, informo a todos os ouvintes, e eu agora vou aqui, como dizia um nosso seguidor na semana passada que eu tinha a cartilha, mas eu tenho aqui a cartilha na mesma, que é para eu não me esquecer dos artigos. Ah, a cartilha é a tua, a cartilha, que é ao contrário de muita gente que vem para aqui criticar, que tem a cartilha da pessoa Colovite, que é a pior cartilha que existe, é a Colovite. Exatamente. E sobre o processo, e eu já informei toda a gente qual é o meu clube, o meu clube é o Fafo, eu adoro o Fafo, portanto, mas isto são outras histórias. E sobre o processo eleitoral, informo todos os ouvintes, que o artigo 16º, nº 10 do Regulamento Eleitoral da Federação Portuguesa de Futebol, refere, e passo a citar, a instauração do processo disciplinar não determina a suspensão do ato eleitoral, mas inibe o arguído de tomar posse se a pena, abstratamente, prevista determinar a perda de mandato. E todos sabem que eu denunciei todos os conselheiros de situações gravíssimas e comprovadas. São cinco processos que vai dar. E o problema é que não são comprovadas. E então, isto, quais foram ao rémulo? Eu vou-te a citar, olha, mentiras em sede de processos, tanto no Conselho de Justiça como no Tribunal Arbitral de Esportes. Possível faça educação de atas e documentos oficiais. Todos se lembrarão da reunião que nunca aconteceu, exceto em ata, das intervenções onde o doutor Paulo Costa teve e onde não devia. E têm lá cinco processos disciplinários. Não devia, não. Não podia. Não podia. Não podia. E então, e toda a gente sabe que eu não sei, e ouve-se nos bastidores. Vai ficar tudo igual. Vai ficar tudo igual. Que no Conselho de Arbitragem, que nenhum, não vai mudar nada. Vai ficar tudo igual. E eu espero bem. E não é para mim. Eu já te disse que eu não quero nada. Eu não quero cargo nenhum, mas não quero mesmo. Espero bem, e é bem dos árbitros, que não seja assim. Porque isto é sinal que até mesmo eles ou vão abafar possíveis crimes, inclusive, ou ninguém toma posse. Pois, falsificação de atas, violação de estatutos, entre outras coisas, dá certamente a perda de mandato, entre outras coisas mais graves. Baseado até nesse artigo que tu citaste há pouco, daria perda de mandato. Exatamente. E num dos processos disciplinares, sobre o facto do Paulo Costa, nos artes do futebol profissional, sendo ele vice-presidente do não profissional, esclareci eu, Jorge Ferreira, o Conselho de Justiça. Indiquei testemunhas. Mas está num acórdão do próprio Conselho de Justiça, dado comprovado que existia essa interferência. Já leste aqui parte desse acórdão, que também, para quem não gosta de seguir e só gosta de vomitar ódio, tu citaste aqui a parte do acórdão em que fica claro, pelo Conselho de Justiça, que existiu interferência. Até há aquela velha questão que eu achei incrível do telemóvel. Mas pronto, quem quiser que vá ouvir os programas, está no YouTube. Exatamente. Também já manifestei vontade, junto com o Conselho de Justiça, para cumprir a diligência que tinha sido adiado devido à pandemia. E agora, como é que a Federação, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol, que sabe, de casos que eu denunciei, e no caso da APAF, que eu falei na semana passada, dos 6 mil euros dos egócios, foram repostos, sem uma única justificação, mas foram repostos. Mas esta é uma situação e é facílimo de provar. Mas pronto, eu tinha que falar nesta parte, porque eu não gosto que as pessoas se esqueçam daquilo que eu vou dizendo... Os comentários no YouTube, até os mecanismos da justiça podem ir ouvir, eles não são apagados, nem são alterados, nem são nada. Portanto, não há mais nem no YouTube. Estamos perfeitamente à volta. Mas, voltando ao tema das classificações, uma coisa é certa. E isto valeu a pena, e vale a pena, que nós aqui, semana após semana, temos falado do assunto. E a verdade é que esta semana teve os envolvimentos. E eu, Ramel, eu vou-te dizer, eu vou-te fazer aqui um brinde, porque eu tinha-te dito sobre o tal parecer, que eu disse que o parecer que não vai aparecer. E não é que não apareceu o parecer, amigo? Apareceu? Não apareceu. Portanto... Não apareceu. Eu apostei aqui que não existia e acertei. Portanto, eu tive que fazer um brinde de Cuba lá, porque eu tinha dito que não ia aparecer e ele não apareceu. Mas, infelizmente, as novidades desto é que vai haver mais barracada. E é que eles conseguem alterar o que estava bem para mal. E eu aproveito aqui, até para elogiar uma pessoa, que é o Luís Brás. Eu não o conheço muito bem, mas atenção, porque ele também tem um irmão que é arte-assistente e isto, para mim, mete-me muita confusão. Mas eu aproveitei aqui muita coisa do Luís Brás, que eu até nem o conheço muito bem. Mas chegaram muitos trabalhos e ele tem dado um sinal de sabedoria sobre os regulamentos e normas de classificação. E ele fez um trabalho muito bom, ou fenomenal, na Associação Futebol da Guarda. E várias pessoas enviaram-me trabalhos que ele fez. E eu consegui recolher e consegui, porque eu também sou uma pessoa que vou estudando assim um bocadinho esse tipo de matérias. E ele consegue verificar o estado do Conselho de Arbitragem e ele é que fez esse trabalho. Mas vamos a factos. E esquecendo o Luís Brás, mas foi ele que fez, portanto... Este apanhado vai ser agora, não é? O apanhado e reconheço-lhe o mérito. Coisas que eu já tinha falado e ele também aproveitou e eu também aproveitei parte dele. Três meses sem qualquer documento. Isto na secção de classificações, não é? Exatamente. Ainda hoje estamos à espera do tal... Do tal parecer. Do tal parecer. Depois saem umas alterações das normas, cheia de erros ortográficos. E pior, no C3 Avançados, que são aqueles árbitros que estão à espera para subir, para apitar o Campeonato Nacional de Séniors, fizeram mais as neiras da grossa. Agora, esta. Os artes da categoria C3 Avançado, Grupo 2, tinham que ter uma avaliação em jogos de séniors. Agora, mudaram para dizer que, afinal, para ser uma avaliação em qualquer competição. Eu até assumo porque não houve jogos, não sei o quê, não sei o que mais. Mas aqui há um facto curioso. Esqueceram-se que existem árbitros. Sem qualquer avaliação em nenhuma competição dessas. Ou seja, foi permitido por causa da pandemia que pudesse ser em qualquer competição. Mas depois temos muitos árbitros sem avaliação nenhuma, não é? Sem avaliação nenhuma. Agora, só se puserem os moços a apitar os jogos da Liga. Que é o único campeonato que ainda vai haver jogos. Mas é que isto é surreal, este conselho de arbitragem. E sem parecer, como eu disse, e três meses depois, lá fizeram as normas deles. Qual é as normas deles? É caldeirada. Agora estou à espera. E eu vou estar à espera, como sempre, atentamente. E que retifiquem e depois alterarem. Retifiquem depois de tu alertares, no fundo. Depois de alertar. Portanto, eu alerto. E eles depois vão retificar. Além disso, além disso, temos em C2 Elite, que são os árbitros que dão acesso à primeira liga, uma mudança no número mínimo de observações para um árbitro subir à primeira divisão. Isto é gravíssimo. E a história resume-se a isto. Dois árbitros apenas tinham 11 avaliações. Tinham que ter 12, mas eles alteraram para 11. Exato. O meu número era 12. E alteraram para 11. Segundo o parceiro lá do governo, não sei o quê, não sei o quê. O parceiro não é o parceiro, lá a norma do... Sim. E o número, como eu disse, e o número era 12. E o que é que eles fizeram? Mudaram agora para 11. Nos árbitros que tinham apenas 11, tem lá e árbitros que querem a todo custo colocar na primeira divisão. E é tão verdade que esse árbitro, e esse árbitro vai subir, e esse árbitro vai subir, porque só teve as observações, mas teve duas notas muito negativas, com dois erros graves apontados pelos observadores, mas que depois, por uma determinada magia de quem tem o poder, ficou sem nenhum. Um árbitro que tinha duas notas negativas, por erros graves apontados pelos observadores, entretanto essas notas negativas desapareceram. Desapareceram. Pronto. Isto é chamado os fatos à medida deste conselho de arbitragem. Mas, se não se recordam de um aumento do quadro de artes de C1 para o Xistra ir para a primeira, continuar na primeira liga e os artes assistentes não. Não se recordam do aumento do quadro de artes de C2 Elite para meter mais um árbitro do porto do núcleo do Paulo Costa? Não se recordam da norma que saiu para descer o Tiago Antunes? Não se recordam porque não queriam fazer classificações? Não se recordam o porquê de Jorge Souza continuar a ser árbitro do FIFA, não tendo feito nenhum jogo internacional? Não se recordam de um árbitro ter dois jogos no mesmo dia? Já falaste também. Não se recordam disto? Isto é mais uma prova do de norte do conselho de arbitragem. E andaram três meses para saber se faziam classificações ou não, à espera do tal parecer, que tal como eu tinha dito, que não apareceu. Tinha dito sempre que não ia haver parecer, isso é verdade. Pode chamar a bola de cristal, mas se quiser... E depois do dia, 27 de maio, quando a segunda ação de reciclagem, avaliação de futebol, foi a 25 de fevereiro, mas marcaram as provas físicas para quem apresentou outro estado médico. E o dos norte é a gritante deste conselho de arbitragem. Não sabem o que faz. E este remulo é o estado em que nós estamos, infelizmente. Infelizmente, isto é o estado em que nós estamos. E eu vou aqui ler um poema que eu já escrevi na minha página e eu gosto muito do... O António Leixo, o António Leixo, eu leio ele. Sim, lá. Sei que pareço um ladrão, mas há muitos que eu conheço que não parecem do que são, são aquilo que eu pareço. E este é o estado da nossa pandemia do conselho de arbitragem. Que isto é mesmo que, se não pegam o vírus aqui, se as pessoas não tomam cuidado, isto vai ser pior do que Covid-19. Acreditem em mim. Muito bem. E nada melhor de terminar com o António Leixo. É sempre muito, muito bom. Jorge Ferreira, obrigado pelo teu comentário de hoje. Hoje é o ar livre. E, obviamente, na próxima terça-feira, às 18 horas. Gostem ou não gostem, principalmente quem gostava que tu não denunciaste estas coisas, cá estaremos de volta. E um grande abraço. Obrigado. Amigo, um grande abraço e para a semana cá estaremos. E qualquer coisa, estou aqui. Está bem? Até para a semana. Um abraço. Ao parecer. Tchau. Tchau. Tchau.